Saudações, meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. A cada vez que meu parceiro me traz para este lugar, neste que é o lugar onde muitos observam, é diferente. Este é um programa de cura. No entanto, é também uma plataforma para discutir tantas coisas mais que são magníficas a respeito do ser humano. Então vocês ouvirão vários arranjos, poderíamos dizer temas, mas todos eles se centrarão em você. Olha, nós falamos sobre os templos nos quais vocês estão, e isso entrará um pouco nesta canalização. Porque vocês se perguntam, será que isso tudo é aleatório? Isso sendo uma existência aqui? Os sistemas que te colocaram aqui, vidas passadas, se você acredita nisso, é vir para este planeta nesta época, para experimentar isto. Há muitos que poderiam dizer, bem, que pena que teve que ser desta vez, sem compreender que este é um encontro marcado. Não poderia ter acontecido de outra forma, nenhuma outra forma. E isso traz toda a questão de quanto controle você tem sobre aquilo que acontece com você. E eu não quero dizer aqui, porque nós discutimos isso muitas vezes, meus queridos. Nós discutimos uma realidade em que vocês têm, e que de fato é uma que você escolhe. Uma que você direciona. Nós dissemos muitas vezes que a forma como a sua consciência vê o mundo, é como o mundo se torna para você. Isso é muito difícil para muitos que dizem, ah, entendi. Você quer dizer que eu não sairei de casa, e não terei a chance de ser atropelado por um caminhão, com todos os outros? E a resposta é sim. Você não será atropelado. Porque a sua consciência não te colocará naquela situação. Nós discutimos esse mesmo tema. Será que a consciência pode sentir no campo esse tipo de coisa? E a resposta é sim. Nós dizemos sentir no campo esse tipo de coisas, porque vocês estão lidando com algo chamado o campo. Sentir no campo significa trabalhar com isso. Você trabalha com uma realidade de forma que você estará no lugar certo e no momento certo. A sua consciência, se ela for elevada o bastante, direcionará você para lá. Isto é, você controlando a sua própria realidade. Mas é muito, muito mais grandioso do que isto. Isto enquanto você está aqui. Será que há sistemas que você poderia perguntar que te colocariam em outros lugares onde você terá algo a dizer a respeito de coisas esotéricas? E que essas coisas seriam, você poderia perguntar, e a resposta é tudo, o quão esotérico você gostaria de se tornar? Parece que ao ouvir canalização, você já está lá. Os primeiros sistemas de crenças nesse planeta, há muito tempo, começaram a compreender um fundamento. Fundamento da existência para você e sua alma. E aquilo é que vocês veem e vão, veem e vão. A alma que você tem é eterna. Mas muitos dos sistemas de crenças hoje, que deveriam ser modernos, decidiram que aquela alma, de alguma forma, é linear. Ela aparece quando vocês nascem. E ela vai para algum outro lugar quando vocês morrem. E ela vai de A para B. Isso é tudo. Sem compreender que aquela alma não tem começo, não tem fim. Porque perceba, a alma é parte daquilo que é uma fonte criativa. É parte de Deus. Então, aí, há um sistema. E aquele sistema são as vidas passadas e vidas futuras. O sistema é, se você quiser chamar assim, a reencarnação. Onde sua alma reencarna uma vez após a outra. Esta foi a intuição dos primeiros sistemas no planeta. E mesmo hoje, agora, mais acreditam naquele sistema do que não. Então, não é algo que pertence a alguns poucos. Mas deixa-nos fazer a pergunta. Se você acredita nessas coisas, então qual é o sistema? O quanto você tem a dizer a este respeito? Agora, se você compra a ideia daquilo que muitos dizem a você, você não tem nada a ver com isto. É como se o rei nas alturas que direcionasse tudo. Meu querido, é algo linear. Isto vem de você em uma família humana. É isso que o seu pai faria. Um rei faria. É isso que o governo faria. É mais ou menos como você vê Deus. Mas não é assim que funciona. De forma alguma. Vocês já ouviram sobre consciência coletiva. E é mais do que isto. Quando você está do outro lado do véu, meus queridos, vocês estão conectados a tudo o que é. Vocês estão compreendendo isto. Vocês podem compreender a verbalização. Mas vocês não podem verdadeiramente compreender por que aquela é uma conexão. que não é para vocês aqui. Vocês são parte de tudo o que é. Quando não está aqui. E, portanto, não há um comitê para decidir se você retornará. Quando você retornará. Qual gênero você terá. O que fará. Com quem você estará. Em que cultura você estará. Todas essas coisas. Não haverá nenhum comitê para decidir essas coisas. Não haverá nenhuma instrução chegando em um livro. Para ajudar você a decidir isto. Eu descrevi isto muitas vezes para você. No entanto, eu quero dizer novamente. Isto é mais magnífico do que vocês pensam. É você. Com aquilo que é. São todas as outras entidades. Tomando decisões instantâneas. Se você quiser chamar de decisões. Na verdade, é um saber de como você retornará. Quem você será. Nós dissemos muitas vezes que o sistema de reencarnação é uma honra ao humano. E isso significa que frequentemente vocês retornam na mesma cultura e no mesmo idioma. Mesmo frequentemente no mesmo gênero. Por muitos anos. Antes de haver alguma mudança. Isto honra vocês. Isto significa que você desperta com um acástico que você reconhece. O idioma é reconhecível. A cultura é reconhecível. E conforme você cresce com certos pais. Você terá as mesmas experiências que você teve. Uma vez após a outra. Isto é mais confortável e então você cai num padrão. Todo motivo para a reencarnação é o aprendizado. Poderíamos dizer que é uma escola de consciência. Que cria uma velha alma. E com muitas vidas. Muitas. Não importa o que você tenha feito. Não importa onde você tenha estado. O que acontece no final daquilo é uma maturidade. E com o livre-arbítrio ou você desperta ou não. Para uma verdade maior. Bem-vindos à verdade maior. Eu quero contar mais sobre o que está acontecendo lá. Você é parte disto. Eu quero que você compreenda o quanto está envolvido nisto. E que você tenha algo a dizer a respeito. Ah, eu sei que você me dirá, Kryon. Você me dirá que eu escolhi os meus pais. E você me dirá que eu escolhi todas as coisas que eu farei. E eu direi a você, de forma alguma, de maneira alguma eu teria escolhido aquelas pessoas. Percebam, eu já estive aqui antes. Eu ouvi você, ser humano. Porque você não compreende. Você não compreende o sistema. O sistema não é a respeito das personalidades. É a respeito de energia, amor, compaixão e aprendizado. Você permanecerá lá no vento do nascimento. Aparentemente com milhões de outras almas tomando decisões ao mesmo tempo. E você olhará e verá e compreenderá. E você descerá para este planeta. E nascerá, talvez de pais difíceis, em famílias desfuncionais. E todo motivo é porque você será a única velha alma. Conforme você começa a crescer, você terá um despertar de saber. E eles não terão nenhuma ideia. Você compreende para onde está indo? Você se tornará o professor deles. O que você está achando até agora? E isto é o que muitos de vocês escolheram. E vocês precisam fazer isto. Porque esta é a forma compassiva de Deus. Quando eu digo você precisa fazer. Eu quero dizer, não há outra escolha. Esta é a forma como as coisas funcionam. Esta é a estrada. Ela é compaixão. Esta é a estrada da compreensão, da maturidade. E você ficará lá e dirá. Qual é o lugar mais difícil? Porque há uma luz que é necessária naquela família. E eu quero vir. E fazer isso e aquilo. Então, ao mesmo tempo, você dirá. Eu quero continuar. Sendo um músico, eu quero continuar com a minha arte. Eu quero continuar a pensar de certa forma. Tudo isto é honrado. Se você tiver percebido. Os músicos, então, se tornam músicos. Então, as partes criativas de você, aquelas belas e abençoadas partes, podem continuar, mesmo em famílias disfuncionais. Isto é mais complexo do que você pensa. Esta ideia de que quanto mais vidas você viver, mais você se gradua. Então, vidas mais fáceis você terá. Então, quanto mais vidas você vive, mais confortável você estará. Vida após vida. Deixe-me dar-lhe uma realidade. Um cheque de realidade. Quanto mais maduro você for e mais vidas você tiver sob o seu cinturão, mais você poderá fazer pelo planeta, quando ele precisar de você. Especialmente em lugares disfuncionais, como famílias que não sabem nada a respeito daquela bela e criativa fonte. E você sabe. Estou falando para tantos de vocês que se tornam aquilo que nós chamamos de a ovelha negra da família. Vocês não são bem-vindos em casa. Mas deixe-me dizer-lhes algo. Vocês tiveram uma enorme influência. Vocês os fizeram pensar sobre as coisas. Vocês fizeram, talvez, mudanças em seus registros acásticos. Você sabia que isso é possível? Você está tendo uma interface com todos que estão aqui, de uma forma multidimensional e muito mais grandiosa do que você pensa. Você está plantando sementes onde quer que vá. O que eles fazem a seguir? As vidas que eles vivem a seguir? Terão você no acástico deles como um professor que eles se lembram de coisas que eles nunca esquecerão. Coisas que você disse a eles, com as quais eles podem ter discordado. Mas então eles puderam ver quem você é. Nós já dissemos antes, Não importa quem diga o que para você. Mostre a eles a gentileza. Não importa que nomes você seja xingado. Mostre a eles compreensão e gentileza. Não importa o que eles façam. Porque eles não concordam com você. Mesmo que talvez quando eles te renegarem e disserem para você ir embora e não voltar mais. Eu quero que você veja aquilo pelo que eles estão passando em sua disfunção. Porque eles não têm o amor que você tem. E trate isso de acordo. Porque você tem a compaixão e o amor para olhar para eles e dizer Não importa o que você diga ou o que você faça Eu amo vocês. Ah, você tem tanta influência em quem você é hoje com o encontro marcado nesta terra para estar exatamente aqui passando por isto, velha alma. E assim é. Amém.